Apesar da morte, no útero tem vida, o pai dá o suporte, pra mãe está tudo grita. Apesar da morte, barriga vai crescer, talvez tenham sorte, pro sexo fator. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Apesar da morte, a mãe passa mal, o pai logo acorde, e leva pro hospital. Apesar da morte, a moça estourou, doutor faz o corte, depois bebê chorou. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Apesar da morte, no útero tem vida, o pai dá o suporte, pra mãe está tudo grita. Apesar da morte, barriga vai crescer, talvez tenham sorte, pro sexo fator. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Apesar da morte, a mãe passa mal, o pai logo acorde, e leva pro hospital. Apesar da morte, a moça estourou, doutor faz o corte, depois bebê chorou. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Tudo que eu quero, é viver meu eros, porque eu me afasto, de tanto danados. Saiba que na sua vida, terá paz, desgraça, e toda alegria. O mundo te casca, causa do detranto. Você vai chorar, e todo o encanto, a morte vai levar. Saiba que na sua vida, terá muita desgraça, e toda alegria. O mundo te castra, causa do detranto. Você vai chorar, todo o encanto, a morte vai levar. Aima. AFAN. Afeipe-se. Apretai. Apre membership. O mundo te cauras de frente. Apreha. Apre 팀. Saiba. Apre. Apregeme. Apre節. Apre. Que invent. Apre. 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 Apreuição. Apre. 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 structured O mundo te traz. Apre. 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 Tchau, tchau.